Esse é o Comunique-se com a Aline. Nessa série de vídeos, nessa série de conteúdos, você aprende as principais estratégias na sua comunicação para vencer a timidez e conseguir clientes no digital. E para quem não me conhece, eu sou a Aline Malafaia, sou apresentadora de TV, sou jornalista. E há muitos anos eu trabalho ao vivo, trabalho com televisão, trabalho apresentando eventos. Estou sempre aí lidando com o público e frequentando esse lugar de estar na frente de uma câmera ou falando para uma plateia que pode ter o tamanho que for. Essa semana eu estive em São Paulo apresentando um evento para 600 pessoas, vocês imaginem. Um pouquinho da minha história. Eu sou jornalista, sou apresentadora de TV. Comecei a trabalhar muito pirralha. Meu primeiro trabalho foi entregando panfleto no sinal. Imaginem só, aos 12 anos de idade. E de lá eu passei por muitas casas. Entre elas o Shoptime, onde eu trabalhei fazendo venda de produtos ao vivo por quase 5 anos. E não parei de estudar. Então, tem muita coisa que vem de experiência profissional, tem muita coisa que eu compartilho aqui, que vem também de todas as formações que eu vim fazendo, que eu vim construindo ao longo da minha carreira. Que eu acho também que uma qualidade do profissional, do novo mercado de trabalho, é não parar de estudar nunca. O tempo inteiro aprendendo e aprendendo a aprender. E aí, eu peguei tudo isso que eu vim acumulando durante a minha vida e em um belo momento eu pensei, opa, peraí. Eu acho que isso pode ajudar as pessoas. E hoje eu ensino pessoas que querem empreender, a vencer a timidez e conseguir clientes no digital. Bom, o tema que eu separei para o episódio de hoje é um tema que tira o sono de muita gente e que particularmente eu acho bastante divertido. Até pelo meu background como jornalista, que é como ter ideias de conteúdo, no nosso caso aqui, que atraia um cliente para o seu negócio. Essa ideia de conteúdo, de ter ideia para conteúdo, é uma coisa que incomoda e que, assim, aterroriza gente de todas as áreas. Desde os meus mentorandos particulares, desde os meus alunos de formação, né? De quem quer ser apresentador, amigos que produzem conteúdo e que já entendem a importância da produção de conteúdo para os seus negócios. Todo mundo tem um medo em comum que é e se as minhas ideias acabarem? E se um dia eu não souber mais sobre o que falar? E como jornalista, uma pessoa que já trabalhou em redação, eu acho divertidíssimo escutar isso porque as ideias não acabam, gente. A verdade é que as ideias não acabam. A gente vai ter sempre alguma coisa acontecendo no mundo que a gente pode trazer para a nossa realidade. A gente vai ter sempre uma novidade. A gente vai ter sempre pessoas novas chegando e essas pessoas novas vão estar interessadas no nosso contorno. Enfim, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou destrinchar melhor cada uma dessas linhas de criação de ideias, né? De onde a gente pode buscar essas ideias. Mas esse é um medo muito comum. Se as minhas ideias acabarem, se chegar o dia que eu não souber o que postar. Vamos devagar. Hum, que sede. Vamos em frente, porque hoje essa live é super importante. E aí, a gente começa fazendo um recorte agora, né? A gente aqui não está falando necessariamente de uma produção de conteúdo para um jornal, para uma revista, ou pelo menos não a priori, para um site que teria uma linha editorial. Uma linha editorial é alguma coisa que é como se fosse a espinha dorsal do seu veículo. Então, aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no meu LinkedIn, no meu YouTube, eu falo sobre comunicação, especificamente comunicação em vídeo. Digamos que essa seja a espinha dorsal do meu conteúdo. E aí, eu posso puxar setinhas, eu posso abrir esse leque e estabelecer diversos outros vieses de criação de conteúdo. Então, eu posso falar sobre como se vestir para gravar vídeo, sobre como cuidar da voz para gravar vídeo. Olha como eu vou abrindo. Para cada tema que eu abro, eu acabo abrindo mais como se fosse uma teia, né? Eu vou ramificando as possibilidades de conteúdo, mas elas estão sempre ligadas à minha espinha dorsal. E essa é uma lógica que é interessante da gente aplicar para quando a gente vai produzir os nossos conteúdos para o nosso negócio, para o nosso serviço, para a nossa iniciativa empreendedora, para o nosso projeto, para a nossa aula, enfim. Para quem dá aula aqui, muita gente se tornou improprodutor, o que é muito legal. E abre, de novo, um grande viés, um grande caminho para a gente conseguir conversar. E aí, hoje, a gente não vai falar de uma construção de linha editorial qualquer. A gente vai falar sobre conteúdos que atraem um cliente. Tem uma diferença entre você criar um conteúdo onde você apenas está informando ou esclarecendo uma dúvida, embora isso também possa atrair cliente. Ou, sei lá, que você cria um conteúdo sem uma estratégia. Tem uma coisa muito legal que é importante, a gente tem em mente, que diz o seguinte, conteúdo sem estratégia não é conteúdo, é ruído. Ruído é tudo aquilo que atrapalha a comunicação. Quando a gente, antigamente, tinha telefone de fio, né? Aquele telefone normal, aquele telefone fixo, às vezes a ligação dava um ruído e isso atrapalhava a gente de se compreender, atrapalhava a comunicação. O ruído de comunicação é precisamente isso. Alguma coisa que atrapalha a sua comunicação. Isso pode estar em qualquer um dos elementos da comunicação. Não é o nosso... A nossa live de hoje não é sobre isso, mas é importante vocês entenderem que tudo que não faz parte de uma estratégia de conteúdo se torna um ruído para a estratégia, a linha historial que você quer construir. O que você quer falar, o que você quer que as pessoas entendam, a percepção que você quer que as pessoas tenham de você, que, aliás, é outra coisa importante de você anotar. É uma coisa que dá para tatuar, assim, tatua no pulso, né? É você que coordena a percepção que as pessoas têm de você. É você que cria a imagem que as pessoas têm de você. Se você é uma pessoa, é estrategista. Se você é uma pessoa que faz isso com um objetivo. Se não, você vai fazer isso acidentalmente. Mas de uma forma ou de outra, é você que está direcionando a imagem que as pessoas têm de você, seja por estratégia, seja por acidente. Então, a gente tendo entendido isso, a gente assume muito mais a rédea do nosso propósito, do nosso objetivo, e fica muito mais fácil a gente direcionar para onde a gente quer. E aí, o que é um conteúdo que atrai um cliente? Bom, uma primeira explicação é um conteúdo que faça a pessoa te ver como uma referência, como uma autoridade, como um potencial profissional, fornecedor, que ele vai procurar no momento em que ele tenha alguma necessidade. A necessidade do produto ou do serviço que você está prestando. Um conteúdo que faz alguém te perguntar alguma coisa. Quando alguém te pergunta alguma coisa, quer dizer que você está indo muito bem no seu objetivo de se tornar uma referência de produzir conteúdos que atraiam clientes. Por quê? Porque a pessoa só pergunta alguma coisa para você se ela considera que você é capaz de dar uma resposta que ela confie. Ela só te pergunta alguma coisa se você passar para ela a credibilidade. Se você acha que a pessoa não sabe fazer arroz, você nunca vai perguntar para ela como você faz arroz. Para dar um exemplo bobo, um exemplo brincando quase aqui, né? Se você não acha que uma pessoa é uma boa dermatologista, você não vai perguntar para ela se você deve ou não usar protetor solar. E isso ad infinitum, né? Até o fim do mundo, todas as possibilidades de dúvidas que possam acontecer. Se a pessoa não acha que você entende de investimento, ela não vai te fazer uma pergunta sobre onde ela deveria alocar o dinheiro dela. Se ela não acha que você é um bom professor de inglês, de francês, de espanhol, ela não vai te perguntar alguma coisa. Então, quando a gente consegue fazer com que a pessoa nos faça uma pergunta, quer dizer que a gente já chegou, inclusive, num nível de reconhecimento de autoridade, de credibilidade com aquele cliente, o que é excelente. Às vezes, as pessoas me ligam para perguntar dúvidas sobre evento. A Elin, estou com evento X. Você acha que precisa de um mestre de cerimônias? Por que a pessoa está fazendo essa pergunta para mim? Porque ela me reconhece na minha capacidade, na minha competência como mestre de cerimônia. Senão, ela faria essa pergunta para qualquer outra pessoa, inclusive para o Google, que está aí o Google que responde a qualquer pergunta que você faça para ele. Então, as pessoas vão procurar um profissional para esclarecer uma dúvida porque elas veem nesse profissional credibilidade. Elas veem nesse profissional uma referência. E isso é muito legal. Isso quer dizer que você está indo muito bem. Outra coisa que pode atrair um cliente é ela ter um momento de pânico, ela está no momento em que ela precisa daquela resposta. E esse é um bom momento para você estar com o conteúdo bem estruturado, com o conteúdo bem alinhado para que ela encontre a resposta que ela está procurando na sua página. Percebe que é diferente, por exemplo, que eu dei antes? Uma pessoa que já me conhece, que já sabe o que eu faço, que vem para mim perguntar, ou uma pessoa que está pesquisando, uma pessoa que está buscando alguma resposta e de repente chega em mim porque eu produzo um conteúdo que responde exatamente as perguntas dela. E isso é muito legal. Quer dizer que você tem que entender os níveis de consciência do seu cliente para conseguir produzir conteúdo para diferentes estágios de dúvidas que possam acontecer. Então, de repente, para uma pessoa que acabou de chegar, que a gente chama topo de funil, eu boto lá como fazer arroz. uma pessoa que está mais no meio do funil, sei lá, a gente está pensando nisso agora, eu posso pensar em como fazer um arroz soltinho, porque ela já passou do primeiro estágio de como fazer arroz. E num terceiro, eu posso pensar em como fazer bolinho com arroz que sobra, ou como fazer risoto, uma coisa mais elaborada. Dando aqui um exemplo bem solto, bem relaxado sobre o que seria uma estrutura de conteúdo para diferentes estágios de consciência de público. E aí, qual é mais um conteúdo, qual outro tipo de conteúdo que poderia atrair um cliente? Um conteúdo que presta um serviço, que presta uma informação que a pessoa nunca pensou, um conteúdo que surpreende. Então, por exemplo, o que fazer na hora que você tem um branco numa live? Às vezes, a pessoa não pensou nisso, às vezes, ela não teve um branco na hora de fazer uma live, mas foi um conteúdo que surpreendeu. Opa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, pode ser que isso não seja útil algum dia. é o tal do salvar. Salva para usar quando precisar, talvez você não esteja precisando disso agora, mas você pode usar depois. Então, existem diversas formas, diversos motivos pelos quais você pode conseguir chegar naquele público e fazer ele ficar é um trabalho muito grande também, é um trabalho posterior, aquela história de que a conquista é só uma etapa, a gente não pode achar que conquistou e terminou. E é a mesma coisa com a produção de conteúdo. Então, hoje, falando sobre conteúdo que atrai público, é muito legal a gente pensar em conteúdos que vão responder dúvidas, que vão, resolvedores, que vão, né, tipo, ah, eu não sei gravar vídeo, Aline, me dá medo, me dá pânico. Essa é uma fonte de conteúdo que eu deveria estar gravando, ou melhor, que eu estou sempre gravando, né, porque é uma dúvida, é uma dor das pessoas ou um desejo. Então, é tudo que você pensa em prestação de serviço, informação, dor e desejo, além da surpresa. E aí, não tem como a gente não comentar os gatilhos mentais, porque a gente pode falar sobre curiosidade, conteúdos que despertem a curiosidade. Agora, falta a gente entender o que é um conteúdo, o que não é um conteúdo que atrai um cliente. Necessariamente, para começo de conversa, um conteúdo que diz estou vendendo, vence, né, é, conteúdo, aquele Instagram de só vendo o Blazer, vendo, não sei o que, vendo, não sei o que, além de muito chato de não prestar um serviço, ele acaba repelindo as pessoas. Pode ser que você consiga fazer uma, duas vendas para quem está muito interessado, para quem, de fato, estava pesquisando, para quem, de fato, estava buscando aquilo. Mas, muito provavelmente, você não vai fidelizar esse cliente. Ele vai comprar pontualmente com você e vai embora. Então, exemplo, falei do Blazer, que é uma coisa que eu uso para caramba e que faz, assim, eu estou sempre pesquisando roupa para trabalhar, estou sempre olhando. O Instagram está sempre me mostrando anúncio de loja. Mas, por quê? Porque o Instagram, o algoritmo, já tem o dado de que eu estou procurando. E aí, eu vou parar, vou olhar, pouquíssimas vezes comprei assim, inclusive porque, às vezes, você olha uma loja no Instagram, ela só está lá, então, ela não te dá credibilidade, você não acha um site, olha aí a importância de você ramificar a sua presença nas redes sociais. Ou eu olho, a pessoa não responde, não tem uma loja, enfim, você começa a fazer avaliações para te trazerem essa credibilidade. Mas, porque por acaso eu procurei. Agora, as contas de moda que eu realmente acompanho ou as contas de lojas que eu realmente acompanho são as que produzem conteúdo. Então, tem uma loja que eu adoro, chama Yas Beach Wear e elas estão sempre dando sugestões de como você pode usar o seu maiô para sair, para ir para o happy hour, para um pós-praia. Elas estão sempre dando ideias de como você pode amarrar a sua canga de um jeito diferente. Ela se transforma num vestido super bonito que você foi à praia e não imaginava que ia ter um after após a praia, né? After, depois, depois. É engraçadíssimo que a gente chama de after. Mas você não imaginava que ia ter um after e você, de repente, não estava bem vestido, você pega a sua canga, amarra, olha que legal. E aí, elas dão ideia de acessórios, de brinco, de havaiana, chinelo, enfim, bolsa para acompanhar. Olha como isso traz muito mais serviço, como isso traz muito mais informação, como isso traz muito mais conteúdo diferente de nosso biquíni feito em malha X, lá da Indonésia, não sei o que das quantas, custa X reais, sabe? Compre batom, não vende mais, sabe? É preço, é perto, campeão, só serve para supermercado, que é hiper varejo e é offline, né? Aqui na internet, a gente está falando de marketing de conteúdo. Quando você presta uma informação, quando você esclarece uma dúvida, quando você ensina alguma coisa, você está vendendo o seu produto, o seu serviço, o seu trabalho. Não adianta só botar lá, marque sua consulta, né? Você vai falar com quem está no desespero precisando daquilo ali. Não necessariamente você está captando novos clientes e fidelizando essas pessoas. Você faz isso através do marketing de conteúdo. E aí, essa é uma coisa muito interessante para a gente pensar, tá? Ah, por que é importante a gente postar conteúdos que atraem o cliente? Primeiro, para começar de conversa, para você conseguir aumentar a sua base de clientes, para você conseguir escalar o seu produto, o seu negócio. Porque quando você fideliza, não tem nada melhor no mundo do que essa cultura, do que comportamento de fã, né? Comportamento de fã é um negócio incrível. A pessoa acampa na frente do aeroporto porque vai chegar o time. Gente, isso é uma força, isso é uma, sabe? É uma motivação que não tem nada paralelo no mundo. É muito impressionante. Então, quando você consegue se tornar uma referência para o seu cliente, ele não vai te escolher por preço, ele não vai te escolher porque ele está no desespero, ele não vai te escolher porque você custa mais barato, ele não vai te escolher porque só tem você, ele vai te escolher porque ele quer de você, ele quer consumir de você o que quer que você tenha para vender de produto ou de serviço. E aí você consegue não só garantir a sua próxima compra, a sua próxima consulta, a sua própria contratação, a sua próxima contratação, como você ganha um embaixador, alguém que vai divulgar o seu produto ou seu serviço que vai falar bem de você espontaneamente. E isso é um negócio que não tem, não tem paralelo, sabe? Isso é muito legal. Eu vivo fazendo isso, olha, acompanha fulana que ela posta uns conteúdos muito legais. Esses dias um amigo me pediu indicação de uma adestradora. Eu falei, entra no Insta da Rai que ela posta conteúdos muito legais todos os dias sobre adestramento. Ou seja, você vai se construindo como uma referência, como uma autoridade. E ali você também ativa um gatilho mental muito interessante que é o gatilho da reciprocidade. que é se eu estou te dando alguma coisa, você tem que fazer por mim alguma coisa em troca. Então, se eu estou consumindo o Instagram da Rai para pegar dicas de como adestrar o meu cachorro, no dia que eu precisar comprar, comprar, no dia que eu precisar contratar ou indicar um adestrador, eu vou lembrar da Rai. Porque eu tenho uma dívida com ela, aspas, né? Uma dívida de cavaleiro, digamos assim. Quais são os benefícios que ter conteúdos desse tipo trazem para o meu negócio, para o meu produto, para o meu serviço? Maior faturamento, sem dúvida, porque as pessoas vão comprar e vão recomprar, vão te indicar. Um maior fluxo de caixa que é importante para todo mundo que empreende. Você precisa ter dinheiro entrando toda hora, até porque tem sempre dinheiro saído, né? Os boletos, eles não dão o quê? Uma folga para a pessoa adulta, não tem o que fazer. Gera o maior interesse da pessoa previamente. Então, quando ela chegar para consumir de você, ela já vai ter te lido, te escutado, te assistido. Ela já vai ter um nível de confiança em você muito maior. E aqui, eu gosto muito de um exemplo, que é o exemplo da minha cirurgia plástica que fez o meu nariz. Ela começou a produzir conteúdo, muito conteúdo para o Instagram dela sobre cirurgia plástica, esclarecendo as principais dúvidas sobre a rinoplastia e etc. E, eventualmente, aquela conversa que ela teria numa primeira consulta com cada paciente, as pessoas já têm essa informação, esse conteúdo do Instagram dela. Porque você quer fazer uma cirurgia de nariz, você vai fazer isso com muito cuidado, você vai pesquisar muito, você vai olhar o profissional que vai te atender, você vai verificar se ele tem realmente, se ele te passa aquela credibilidade. Imagina, para você se sentir bem de tomar uma anestesia e deitar numa maca, num centro cirúrgico e deixar a pessoa abrir seu nariz, imagina o nível de confiança que você tem que ter nesse profissional. E ela percebeu uma coisa muito interessante a partir disso. Além da repetição das dúvidas, o que é outro ponto que a gente vai falar, ela percebeu que quando as pessoas chegam no consultório dela para conversar, na primeira conversa, na primeira consulta, elas já sabem como ela lida com determinadas situações, o que ela pensa de determinadas coisas, elas já sabem determinadas dúvidas a respeito. Então, ela não começa do ponto zero, ela já começa daqui. E aí, quem acha que produzir conteúdo é perda de tempo, dorme com essa, chupa essa manga, entendeu? Porque, assim, o tempo que ela investiria, não que ela economize tempo nas consultas, mas o tempo que ela investiria com cada paciente para chegar neste nível de consciência, porque muita gente marca a consulta, faz a primeira consulta e não volta, por exemplo. o tempo que ela investiria com cada paciente numa primeira consulta, ela já ganhou pelos conteúdos que ela produz na internet, não com um, com 100 potenciais pacientes, depende do alcance, né, da rede de cada um, 10 que sejam. Então, quer dizer, ao invés de investir 20 horas, problema que a minha primeira consulta com ela levou quase duas horas, ao invés de investir 20 horas, ela investiu ali duas horas de produção de conteúdo que estão valendo pelas 20, porque esses 20 pacientes estão chegando lá já com um nível de esclarecimento a respeito do procedimento muito maior. As pessoas vão ter dúvidas específicas sim, as pessoas vão ter inseguranças específicas sim, mas aquela base as pessoas já tiveram, né, e todo mundo que começa alguma coisa com alguém sabe que dá um trabalhão. Quando eu começo um processo de mentoria do zero, eu começo fazendo a fundação. E aí, se eu dou 10 mentorias, eu faço isso 10 vezes. Esse é o trabalho da mentoria, que é diferente da consulta, que é diferente de vender um produto, que é diferente de uma série de outras coisas, que é diferente da dúvida sobre uma rinoplastia. Mas olha que interessante, né, você consegue trazer a pessoa para um nível de consciência maior e você consegue inclusive filtrar, você já faz um filtro prévio daquele cliente. Então, se eu fui ao seu consultório, dando o exemplo da minha médica, para fazer uma consulta com você, quer dizer que eu já gostei do seu trabalho. Aquela primeira peneira, eu já passei. Então, eu já sou um cliente que saiu do topo de funil e comecei a escorregar para baixo, o que aumenta a possibilidade de conversão, o que aumenta a possibilidade de eu, de fato, chegar a consumir um produto, um serviço, um atendimento seu em qualquer viés, em qualquer direção que seja. E isso é magnífico. Então, hoje, quando uma pessoa chega para falar comigo sobre o meu trabalho como apresentadora, como comunicadora, as pessoas já conhecem muito dele, porque eu estou no Instagram todo dia, sabe? Essa semana, eu fiz um evento lá em São Paulo e uma das pessoas do cliente que eu atendi falou, Aline, eu preciso dar treinamento para os diretores aqui da associação. Queria que você me mandasse uma proposta sobre isso. Por acaso, eu fui lá oferecer o meu serviço de treinadora de oratória? Não, mas ela viu isso no meu Instagram, sabe? Então, é uma coisa que é muito legal. Você consegue qualificar, você usa o seu conteúdo como uma peneira para qualificar o seu cliente. Essa é a diferença de um conteúdo que atrai cliente, um conteúdo que faz esse filtro e um conteúdo sem estratégia. O conteúdo, ele não é um imã, necessariamente, para puxar qualquer coisa. Um imã, ele puxa qualquer coisa que seja imantada, qualquer metal. Só que nem todo metal que aquele imã puxa não interessa, por exemplo. Então, quando você usa o seu conteúdo mais como uma peneira do que como um imã, você, inclusive, consegue ter pessoas mais qualificadas te acompanhando. E aí, é interessante. Porque o conteúdo que atrai o cliente, que te interessa, que atrai de fato um cliente, ele não é um imã, ele é uma peneira. O conteúdo de atração não é um imã. Por mais que um imã seja um instrumento de atração. Um conteúdo de atração de potenciais clientes, ele é uma peneira. É a pessoa que vai sentar no meu consultório para a minha consulta, mas que já viu outras cirurgias que eu fiz, que já viu os meus conteúdos esclarecendo dúvidas sobre a rinoplastia, que já viu que eu sou uma médica com X anos de experiência, de novo, ainda seguindo no exemplo que eu estou dando. Então, quer dizer, eu não preciso sentar mais com 25 pacientes para fazer 5 cirurgias, sabe? Isso é muito legal. Eu sei que quando eu fui operar o nariz, do mesmo jeito que quando eu fui operar para colocar prótese, eu conversei com vários médicos com quem eu me operei. Então, imagina, foi investimento de tempo deles e meu, né? Obviamente. Então, marquei a consulta, cheguei lá, não gostei tanto. Hoje, com o Instagram, com as redes sociais, eu sempre falo do Instagram porque ele é hoje a maior vitrine, pode ser que amanhã não seja mais, mas hoje o Instagram é a maior vitrine, com o Instagram você já faz uma peneira. Às vezes, você vai numa loja ver um termo porque você já viu muita coisa na internet e gosta dela, você não está entrando numa loja por acaso. Não é mais o momento de consumo por acaso. Hoje, as pessoas consomem com consciência e vai ser cada vez mais isso, tá? Quando a gente fala sobre sustentabilidade, sobre redução de resíduos, sobre redução de consumo, significa dizer que as pessoas vão consumir cada vez mais com consciência. pelo menos essa é a expectativa, né? Mediante cenário de aquecimento global e todos os outros problemas ambientais que a gente tem. Então, será que eu preciso de mais um termo? A gente tem aí a diferença da necessidade e do desejo, que é outra discussão. Mas, se eu tiver que comprar um termo, hoje vai ser o termo. Então, você tem uma compra muito mais qualificada e muito mais pensada. Isso é muito legal. E quando você tem um conteúdo que atrai clientes, você não é aquele vendedor inconveniente. Quem é que nunca recebeu no seu Instagram, no seu inbox, no seu WhatsApp, alguém oferecendo um produto que você não necessariamente está afim de comprar? Gente, esses dias, entrou no meu WhatsApp um negócio completamente aleatório, de uma área que não me interessa. Eu lhe falei, mas por que a pessoa está me mandando isso? Ela estava dando, sei lá, ela estava atirando para qualquer lado. E isso, além de tudo, gera uma baita antipatia. Essa imagem do vendedor inconveniente, que é uma pecha na profissão de vendedor, que é inclusive uma tristeza, tem muito a ver com você vender para quem não quer comprar aquilo. Com você empurrar, com você convencer a pessoa, persuadir a pessoa a fazer um negócio que ela não quer. Um bom vendedor, ele não é uma pessoa chata. Ele é uma pessoa que tem a solução para o seu problema, mesmo que você ainda nem saiba que você tem aquele problema. E aí você não volta para casa pensando, nossa, para que eu comprei isso? Então, por exemplo, eu tenho uma ex-mentoranda que está indo muito bem, que eu adoro, que era super tímida. Ai, eu não gosto de fazer vídeo. Ai, porque eu fico esquisita, porque é a minha voz, porque eu tenho medo, porque o que as pessoas vão achar. E ela hoje produz conteúdo para caramba. Ela é corretora de seguros, trabalha com seguro saúde. E ela é uma baita referência nessa área, porque ela está o tempo inteiro compartilhando conteúdo. Saiu alguma coisa nova da agência de saúde? Ela está lá esclarecendo. Saiu uma regulamentação nova para plano de saúde? Ela está esclarecendo. Saiu uma dúvida? Saiu uma matéria de jornal, falando sobre uma cirurgia plástica que deu errado? Ela está lá esclarecendo. Saiu uma matéria de jornal dizendo que as cirurgias eletivas vão ser canceladas por causa do aumento da COVID? Ela está lá esclarecendo. Então, ela vai se construindo como uma referência, como alguém que tem conhecimento a atualização e as respostas para as dúvidas que eu preciso, que eu tenho, que eu posso vir a ter. Porque é isso, você está na cabeça das pessoas, é o tal do top of mind, né? Eventualmente, eu passei no Instagram, é uma pessoa que eu acompanho, eu parei para olhar e não necessariamente naquele momento eu preciso daquilo. Mas, às vezes, à noite, às vezes não sempre, né? À noite, numa roda de amigos, alguém me fala, caramba, eu tinha uma cirurgia marcada, mas eu não sei como é que vai ficar com o aumento de COVID. Dá uma olhada no Instagram da Thaís. Ela gravou um vídeo sobre isso hoje. E aí, eu vou sempre falar sobre isso, o vídeo é o conteúdo que mais conecta. E quanto maior conexão, maior conversão. As pessoas só consomem de quem elas se conectam. Elas consomem das pessoas com quem elas se conectam. Hoje e cada dia a mais é isso. Você ser referência, você ser presente na vida das pessoas. No Instagram, as redes sociais, elas têm muito esse lugar de aproximar, que é muito legal. Há muitas coisas que a gente pode discutir a partir disso, mas que, por outro lado, é muito interessante. Você não precisa estar sentado numa mesa de reunião comigo para me conhecer profissionalmente. Você não precisa marcar um horário comigo, com o seu médico, para tirar as dúvidas mais básicas sobre a rinoplastia. Isso aproxima para caramba. Aí tem muita gente que vem e fala, beleza, mas assim, eu não gosto da internet, eu não gosto de usar a internet porque eu não quero fazer dancinha para atrair clientes. O norte da nossa bússola na produção de vídeo, na produção de conteúdo, é o cliente. Porque é para lá que a gente tem sempre que apontar. E é isso que vai dar a referência, o norte, para todas as outras coisas que a gente vai fazer. Se o seu público é um público que consome dancinha, você vai ter que fazer dancinha. Se ele é um público para o qual a dancinha não funciona, você não vai ter que fazer dancinha. Isso cruzado com a informação de quê? Você pode atuar numa área, você pode ser um profissional que está buscando um determinado recorde de cliente. Eu não faço dancinha no meu TikTok, no meu Instagram, não tenho uma dancinha, entendeu? Só dança com o meu cachorro, sabe? Não é o que eu quero fazer. Então, é muito de você entender com quem você quer falar. Qual é o público que consome dancinha? Qual é o público que compra de quem faz dancinha? Ainda tem isso. Eu posso ver uma série de reels, mas eu tenho dúvida se eu vou marcar necessariamente uma consulta com o médico que está fazendo dancinha. Entender o que faz sentido para a sua credibilidade profissional, para a sua construção, para o seu posicionamento e, antes de tudo, para o seu público. Não é só dancinha. A gente sabe que hoje o reels é o que mais engaja, o que mais entrega. Vídeo rápido, que você não pensa muito, tem tudo isso. Mas não necessariamente é dancinha. Eu, por exemplo, gosto muito daquele formato de reels que vai apontando com uma música legal, sabe? E isso pode ser uma prestação de serviço muito bacana, por exemplo. E aí, assim, onde é que as pessoas mais erram na hora de fazer conteúdo? Fazer conteúdo sem estratégia. Fazer conteúdo sem que ele pertença a uma linha editorial. Fazer conteúdo sem que ele tenha um gatilho, um gatilho mental, uma chamada para a ação. Sem que ele peça alguma coisa do tipo mande para o seu amigo pelo menos. Marque aqui aquele amigo que precisa desse conteúdo pelo menos. A gente precisa ter sempre uma chamada de atenção. A gente precisa ter sempre um pedido de uma ação num conteúdo que a gente posta porque aí a gente usa o algoritmo a nosso favor e faz com que o seu conteúdo seja mais entregue. Agora, no coração do negócio as pessoas erram por fazer conteúdo sem estratégia, por fazer conteúdo sem planejamento, por fazer conteúdo sem objetivo. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, estabelecendo uma linha editorial. De novo, eu falo de comunicação em vídeo. falo sobre como perder a timidez, sobre como usar a internet para empreender. Isso já me dá um baita norte. Então, qual é o exercício? O exercício é literalmente sentar, colocar um papel e ir fazendo uma lista de assuntos, sabe? Uma reunião de pauta com você mesmo. E aí, voltando, por exemplo, do jornalismo, da mídia tradicional, todas as redações fazem reunião de pauta, todo mundo traz sugestão, porque nem todas as ideias são boas, mas todas as ideias são bem-vindas. Então, quando você pega um papel e começa a escrever as ideias que você tem, você tem condições de eliminar as ideias boas e as ideias ruins. E esse é um exercício que eu adoro. Senta, separa um dia, faça com planejamento, transforme isso em parte da sua estratégia profissional, da sua atuação profissional. Do mesmo jeito que hoje, atualizar o seu Instagram, o seu LinkedIn, faz parte da sua estratégia, da sua atuação profissional, criar conteúdo também. E não é, vou abrir a câmera aqui porque eu preciso gravar um vídeo. Isso é lixo, isso é ruído, isso é conteúdo que não faz parte de uma estratégia. Não que você não possa fazer um story, claro que pode, mas o fundamental é você ter uma linha historial amarradinha para que os seus conteúdos façam sentido. E aí, se um belo dia eu estou aqui num lugar e, de repente, me deu vontade de comentar como é que isso se relaciona com o meu trabalho, eu abro um story. e isso não vai atrapalhar, né? É entender para que serve cada veículo, cada ponto de contato, cada tipo de rede social, cada tipo de produção e fazer um planejamento para cada uma delas. Porque se deixar para ter ideia no dia, te rouba muito tempo, tem dia que você não está bem, te deixa com uma produção um pouco atravancada. Isso, inclusive, é muito legal porque isso vale tanto para toda e qualquer área que tem uma maquiadora que eu amo, que eu sigo, que ela está dando curso para outros maquiadores de como produzir conteúdo. Porque ela faz isso tão bem que ela se tornou uma referência. Além de uma referência na maquiagem, ela se tornou uma referência na produção de conteúdo para a maquiagem. Olha quando a gente fala sobre o super nicho, né? A gente já nem fala mais de super nicho, a gente fala de hiper nicho. Então, ela é uma maquiadora que hoje lançou um produto digital ensinando maquiadores não a maquiagem a produzir conteúdo de maquiagem. E aí, amigo, se a sua cabeça não explodiu agora, eu não tenho salvação para você. Entendeu o quanto é importante você produzir conteúdo e o quanto é importante você transformar isso em parte da sua atuação profissional. E como é importante você usar o vídeo nesse momento também para gerar conexão, lembra? Conexão igual a maior conversão. Então, senta um belo dia, estabelece lá as bases, começa da fundação, começa cavando para baixo. Eu falo de quê? Por que eu falo sobre isso? Para quem que eu quero falar? O que eu quero a partir do que eu estou falando? Eu estou aqui respondendo perguntas que são essenciais, que poderiam estar lá na minha Rosa dos Ventos, que é um exemplo que eu uso muito, uma imagem que eu uso muito para orientar a produção dos vídeos. O norte da minha bússola, da minha Rosa dos Ventos é o público. Aí eu posso trazer para o leste, não estou estabelecendo importância nesse ponto cardinal, o meu objetivo com isso enfim, a minha estratégia. Então, eu tenho o norte da minha bússola, meu público, o objetivo, como eu quero falar, o que eu quero produzir a partir desse conteúdo que eu estou gerando é criar autoridade, é gerar clique, é gerar telefonema, é lotar a minha agenda. Então, comece respondendo essas perguntas e estabelecendo quais são os seus objetivos. A linha dorsal do seu conteúdo, a linha dorsal da sua área de atuação, a linha dorsal do seu objetivo com a sua rede social, com a sua produção de conteúdo. E aí, você começa a listar temas que estejam relacionados, tudo que vier na cabeça, vai anotando. Ah, então, de repente, eu podia falar sobre como fazer carinho na barriga do meu cachorro me ajuda a ter segurança para gravar vídeo. Pode ser que isso seja um tema muito legal, pode ser que isso não seja um tema legal, mas quando a gente está em brainstorming, ou seja, tendo ideias em brainstorming, a gente não critica, a gente não julga, a gente não qualifica as ideias. Isso a gente faz no momento posterior. Então, depois que eu listei todas as ideias que eu tive, é a hora de eu tomar um café e recomeçar. É a hora de eu olhar para aquela lista de conteúdos que eu levantei e numerar. Não, então, estabelecer uma ordem de prioridade. Então, assim, um, os conteúdos mais legais. Dois, os conteúdos menos legais. Três, o que eu vou usar quando eu não tiver nada para falar. Ou você pode classificar de outra forma. Isso aqui é um conteúdo para topo de funil, isso aqui é um conteúdo para meio de funil, isso aqui é um conteúdo para quem já está entendendo bastante do meu assunto. para quem já é meu cliente. Ou ainda, esse é um conteúdo que eu vou falar na segunda-feira, esse é um conteúdo que eu vou falar na terça, esse é um conteúdo... Você pode estabelecer subgrupos. Então, comunicação em vídeo, eu posso ter imagem para o vídeo, voz para o vídeo, performance, roteiro. Eu posso estabelecer subgrupos ou editorias, como a gente chamaria na mídia profissional. Então, eu tenho, por exemplo, a revista Crescer, que fala sobre criar filhos. E aí, eu vou ter lá uma editoria de doenças infantis mais comuns. E, de repente, o meu conteúdo, ele entra, eu posso estabelecer como se fossem ramificações de conteúdo que é uma editoria. No final das contas, o nome técnico para isso é editoria. Então, eu posso pegar todas aquelas 40 ideias que eu tive e estabelecer quais são as melhores ideias para usar, quais são, se essas ideias, elas podem ser agrupadas em historia. E aí, você vai ter uma fonte inesgotável de ideias, eu tenho certeza absoluta. Sabe? E sempre olhar os seus conteúdos e pensar se eles resolvem, se eles informam, tiram alguma dúvida, informam, prestam algum serviço, esclarecem alguma coisa, se eles respondem uma dor ou um desejo do seu cliente. É outra classificação que você pode fazer dos seus conteúdos. Conteúdo que responde dor, conteúdo que responde desejo, conteúdo que... E a dor não é necessariamente física, tá? Pode ser uma dúvida, pode ser uma insegurança. Aline, eu sou tímida, será que eu posso gravar vídeo? Como eu recebi, inclusive, essa pergunta no YouTube. Você pode buscar outras classificações de conteúdo que vão, inclusive, te ajudar a ter ideias. E aí, tem uma coisa muito legal, assim, que eu gosto de usar também, que é o seguinte. O bacana das redes sociais é que elas permitem esse contato, essa conexão direta. É quase um tete-a-tete, né? Você não precisa contratar um instituto de pesquisa. Você pode fazer pesquisa com as suas redes sociais. Não importa se tem muito ou pouco seguidor. Quantidade não é documento, né? Eu brinco que tamanho não é documento. Quantidade não é documento. Então, não importa se você tem um milhão de seguidores, se você tem mil, sabe? O que importa é o tipo de resposta, de feedback que essas pessoas não te dão. Então, um jeito muito legal de ter ideia de conteúdo é abrir caixinha de pergunta. É fazer enquete. Você pode perguntar para o seu público o que ele quer saber com o Instagram, com o YouTube, com o Facebook, com a rede que você usar. Qual é a sua dúvida em relação a ter ideia de conteúdo? Você fica sem ideia de conteúdo para gravar? Como eu posso te ajudar? Por exemplo, né? O que você quer saber é sobre cirurgia plástica? Você tem alguma dúvida sobre o plano de saúde? Abriu lá uma caixinha de perguntas, você vai responder exatamente o que o seu público quer saber. E é claro que tudo nessa vida funciona por a amostragem. Então, se uma pessoa me pergunta, Aline, o que eu faço na hora de debrão? É a pergunta de uma pessoa, mas que pode ser a de várias. Lembra do exemplo da médica que eu dei sobre a rinoplastia? Então, sei lá, dúvida sobre recuperação. Tem gente que sabe que eu operei e não pergunta se eu gostei do resultado, pergunta como é que foi a recuperação. É uma dúvida que é comum a muitas pessoas. Então, quando você abre uma enquete, uma caixinha de perguntas, pede para as pessoas votarem, enfim, você está conseguindo ter uma amostragem de dúvidas que são comuns a muita gente. Então, você não precisa ter um milhão de seguidores. O que você tiver de seguidor vai te ajudar a atuar ali no seu nicho, no seu microcosmo. Essa é uma ótima ideia. Outra ideia para ter conteúdo é se manter informada, estar de olho no que está acontecendo. Então, de novo, lembra do exemplo que eu dei da corretora de seguro de saúde, de plano de saúde? Voltou a subir o número de casos de COVID. Claro que as pessoas vão ter dúvida sobre exame, sobre cirurgia eletiva, sobre marcação de consulta, sobre se o plano cobra ou deixa de cobrir. Então, olha quanta coisa bacana você pode tirar de um acontecimento, de um factual, como a gente chama no jornalismo. Então, por exemplo, você pode repercutir um tema. Dando um exemplo, caiu um prédio aqui no Rio de Janeiro. Tem vários prédios construídos irregularmente aqui no Rio, infelizmente, e aí vira e mexe, caiu, embora isso seja uma tristeza. E aí, eu posso pegar e repercutir esse assunto como veículo de imprensa, como profissional que fala de um determinado assunto. Então, se eu estivesse trabalhando num jornal, além de cobrir o factual, ou seja, o fato que aconteceu, dizer, gente, o prédio caiu aqui, foi construído irregularmente, não é empreiteira, foi construído por quem não devia estar construindo um prédio, e, enfim, adiante, para não entrar muito no mérito do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não é para Amadores, uma semana depois, esse telejornal está fazendo matéria ainda, ou essa revista, ou esse jornal. como saber se o seu prédio é construído dentro dos conformes, se o meu prédio não é construído de acordo com as regras do que eu posso fazer, eu posso ligar para o conselho de engenharia e pedir uma vistoria no meu prédio, rachadura no imóvel, o que isso significa, ou seja, eu estou repercutindo aquele assunto, é o exemplo que eu dei da corretora de imóveis, de imóveis não, da corretora de seguros, que, por exemplo, com o Covid, então, se eu sou um engenheiro e eu vejo que caiu um prédio, eu posso falar no meu Instagram sobre isso, sinais que você deve ficar atento à estrutura do seu prédio, se aparecer uma rachadura na sua parede e assim, assim, assado, você deve procurar um profissional porque pode ser que a estrutura esteja comprometida, dando um exemplo aqui, falando de um assunto que eu nem conheço, então, você está repercutindo, você está desdobrando aquele assunto, você está aprofundando, lembra da ramificação? Caiu o prédio, como saber se meu prédio é regular, como identificar problemas estruturais, se não for regular, como resolver, como contratar uma vistoria, a vistoria do imóvel é de responsabilidade de quem, blá, 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 vai, vai, gente, vai abrindo, né? Isso é muito magnífico de trabalhar com informação. Ah, eu não sabia disso, é claro, você não fez jornalismo, é por isso que você está aqui acompanhando as minhas lives, acompanhando os meus conteúdos, os meus podcasts, enfim, todas as 45 linhas editoriais que existem hoje nas minhas redes, porque a gente hoje vive num momento em que a gente precisa de novas habilidades, de novas skills, e produzir conteúdo passa por aí, pela construção de uma habilidade nova. Então, eu como comunicadora, como jornalista, como uma pessoa de televisão, principalmente de ao vivo, precisei aprender uma série de outras coisas, precisei estudar marketing digital, precisei estudar a internet, precisei estudar um mínimo de contabilidade para conseguir dar conta de cuidar das minhas contas, precisei aprender sobre, um pouco sobre styling, para conseguir me vestir, aprendi sobre maquiagem, quer dizer que eu sou todas essas profissões? Não. Quer dizer que eu instrumentalizei cada uma delas para me atender no nível que eu preciso. E é isso que eu acredito que a gente vai ter com relação a gravar vídeo, com relação a falar em público, com relação a gravar podcast, que hoje em dia é tudo vídeo, ok, a gente tem tudo vídeo, não adianta você não vai se esconder, com relação a entender de que maneira a gente trabalha nessa era da produção de informação brutal que a gente vive, né? Então, a gente vai aprendendo a instrumentalizar um pouco aquela área. Gente, muito prazer, é sempre muito bom ter vocês aqui comigo, quero pedir muito para vocês comentarem, compartilharem, marcarem os amigos, me escreverem, estou à disposição para tirar dúvidas, para receber sugestões, inclusive sugestões de temas, olha aí mais uma opção de forma de encontrar ideias de conteúdo que atraem o cliente. Simplesmente pergunta, me escreve, o que você quer saber sobre gravar vídeo? O que você quer saber sobre comunicação para a internet? O que você quer saber sobre usar a comunicação para atrair clientes? Sobre usar o marketing de conteúdo, por exemplo? Então, você pode me escrever, eu vou adorar. Críticas também são bem-vindas. A gente já falou aqui algumas vezes sobre como lidar com as críticas, é um tema que, eventualmente, eu volto. Então, podem mandar críticas também, porque eu pego o quê? Eu durmo com a crítica e no dia seguinte eu penso sobre ela e, eventualmente, da crítica vem muita ideia de conteúdo e muitas maneiras de você se aprimorar, de você crescer profissionalmente. Não deixe de se inscrever nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, que são as redes que eu estou ao vivo agora. Em breve, estou reativando o Twitter. Não sei se abrirei uma conta nessa rede social nova, o Q, que está fazendo o maior sucesso daquele passarinho diferente. Estou estudando se eu consigo ter mais uma rede social, porque se você não consegue produzir para uma rede, é melhor não ter. Então, estamos aí observando, mas, nesse momento, tem LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. Tem quatro lugares para você se conectar comigo, vai ser um prazerzão. Até o nosso próximo encontro, o Comunique-se com a Aline. Vou adorar ver vocês aqui. Um super beijo para todo mundo. Um super beijo para todo mundo.